Olá, meu nome é Henrique Cury e eu sou um dos autores do artigo Prefeitos e a Construção de Apoio Legislativo nos Municípios. Este artigo se encontra no volume 64, número 2 da Revista Dados, publicado em 2021. O artigo investiga de que forma o prefeito eleito em um município constrói seu apoio legislativo na Câmara de Vereadores. Ainda que o prefeito seja a principal figura política no município, sua função demanda apoio legislativo para governar. Ao governar sob ampla oposição, o prefeito terá que negociar duramente a implementação de sua agenda e lidará com uma considerável chance de fracasso na negociação. Portanto, ainda que não seja possível estabelecer uma porcentagem ideal de cadeiras a garantir boas condições de governabilidade, contar com alguma margem de apoio por parte da vereança é o ponto de partida desejável para qualquer prefeito eleito. Mas como garantir esse suporte? Quais fatores ajudam o prefeito a iniciar seu mandato com o maior potencial de apoio possível na Câmara de Vereadores? Assumindo que as coligações extrapolam a área na eleitoral, tomamos a porcentagem de cadeiras conquistadas pela coligação do prefeito eleito nas disputas para vereador como indicador de potencial de suporte governativo. Argumentamos que essas cadeiras tendem a se converter em apoio, a partir dos incentivos e custos oferecidos pelo próprio sistema político para estabelecer uma coligação. Um prefeito pode conseguir esse apoio coligando com vários partidos. Esta é uma estratégia interessante. Primeiro, porque muitos partidos elegem vereadores. Segundo, porque os partidos que não forem seus aliados poderão se coligar a uma candidatura concorrente. A partir disso, construímos a primeira hipótese do artigo. Quanto maior o tamanho da coligação majoritária, maior é o potencial de apoio governativo conquistado pelo prefeito eleito. Por outro lado, sempre que um prefeito conseguir apoio legislativo com poucos parceiros, ele evitará se coligar com muitos. Afinal, uma coligação menor indica menos preferências distintas para coordenar e menos partidos para compartilhar os recursos que detêm. Isso ocorre quando o candidato eleito para o executivo é capaz de transferir seu sucesso eleitoral a seus parceiros que disputam cargos no legislativo. Ou seja, um candidato com amplo respaldo por parte dos eleitores pode se valer de sua popularidade para eleger sua base legislativa, não sendo necessário buscar um número muito elevado de aliados via coligação. Tal capacidade de angariar votos é conhecida como efeito coteiro e, a partir disso, formulamos nossa segunda hipótese, a alternativa primeira. Quanto maior o sucesso eleitoral do prefeito eleito, maior será seu potencial de apoio legislativo. Por confirmar essas duas hipóteses, o presente artigo apresenta contribuições originais sobre quatro aspectos. Primeiro, em relação ao efeito coteiro. Aqui nós colaboramos por investigar esse fenômeno numa relação até então inédita, entre prefeito e vereador. Quanto às coligações eleitorais, mudamos a perspectiva sobre a qual comumente é tratada. Em geral, os estudos sobre coligações partidárias nos municípios as tomam como variável a ser explicada, seja pelas regras eleitorais, por influência da esfera estadual ou pela estratégia partidária. Por outro lado, destacamos que as coligações também geram consequências para o sistema político. Nesse sentido, mobilizamos as coligações partidárias enquanto variável explicativa. Em terceiro lugar, apesar de impactarem de forma mais direta o âmbito eleitoral, as coligações partidárias geram consequências também no governativo. Contudo, pouco se explora essa faceta das coligações, sobretudo no plano municipal. E finalmente, em quarto lugar, por realizarmos a análise nos municípios, nossa pesquisa acrescenta informações ao campo de investigação sobre política local. Em termos empíricos, a nossa análise englobou cinco eleições entre 2000 e 2016 e todos os municípios nos quais a disputa para prefeito foi regida pelo sistema majoritário de turno único. Os resultados sugerem a confirmação de nossas hipóteses. Em primeiro lugar, o número de partidos coligados impacta de forma significativa o potencial de apoio legislativo obtido. Portanto, firmar uma coligação junto a vários aliados parece ser uma estratégia reconhecida pelas candidaturas vencedoras ao cargo de prefeito. Em segundo, destacamos que os prefeitos eleitos com grande margem de voto tendem a conquistar amplo potencial de apoio legislativo. Finalmente, ao instrumentalizar a margem de voto através da variável reeleição, demonstramos que o número de partidos na coligação perde efeito, ficando muito baixo e negativo, e que a margem de voto do prefeito continua tendo impacto sobre o potencial de apoio legislativo conquistado. Assim, as coligações dos prefeitos eleitos com forte suporte eleitoral tendem a não incluir um número tão elevado de parceiros, ratificando que as duas hipóteses são alternativas entre si. Não deixe de ler o artigo completo no segundo número da Revista Dados de 2021.